Marcos Babu, os funetos vão bem do ar, os funetos lá de Santos Campos Pinhaes, a tarifa do Jair, atenção, é só, o homem vai passar, agora vamos fazer a pergunta. Marcos Babu, os funetos vão bem, a tarifa do Jair, atenção, é só, a tarifa do Jair, atenção, é só, o homem vai passar, mas a tarifa do Jair, atenção, é só, o homem vai passar, a tarifa do Jair, atenção, é só, a tarifa do Jair, atenção, é só, o homem vai passar, Música